Música Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? Espero que vocês estejam bem E hoje estou aqui porque muitas pessoas estão encontrando aí o pirata Às vezes encontra a gente aqui na própria cidade mesmo, motociclistas E perguntam porque o pirata está viajando sozinho e eu não estou acompanhando Como eu disse no evento de Belo Jardim, se eu não me engano Que eu só estava viajando para evento próximo daqui da cidade Devido à saúde da minha mãe E hoje estou aqui fazendo esse videozinho de esclarecimento Porque minha mãe, ela está com a lesão no tórax Precisa de uma cirurgia, a cirurgia é no Recife Que aqui em Caruaru não tem cirurgia ou torácico Está começando aos poucos, vindo de Recife de 15, 15 dias fazer consulta aqui E ela, a gente passou por uma consulta com ele E ele transferir, encaminhou ela para o Hospital do Câncer de Pernambuco E a gente está sendo aguardado para ser chamado para fazer a cirurgia A gente fez todo o procedimento lá E nesse período agora não tem como eu viajar de jeito nenhum Eu tenho que estar do lado dela dando força E eu tenho certeza absoluta que Deus está à frente E vai dar tudo, tudo, tudo certo Quando tem alguém na família, principalmente pai e mãe doente É muito difícil, muito complicado Por isso que eu não poderia de jeito nenhum Deixar de vir aqui e esclarecer Para cada um de vocês O porquê que eu não estou também fazendo tanto vídeo O porquê que eu não estou viajando com pirata E também sei que o Natal já passou Espero que todos vocês tenham tido um Natal abençoado De muita paz, muita saúde com a família Mas eu quero desejar a vocês um feliz ano novo Que o ano de 2020 seja repleto de amor Que a gente possa ter mais amor ao próximo Muita saúde, porque com saúde a gente corre atrás Com certeza Que Deus abençoe, derrame chuva de bênção Na vida de cada um de vocês Sinta-se abraçado pelos piratas Por Karina e meu esposo Que não está aqui porque está viajando Em breve tem aí um videozinho Das viagens dele Mas Mesmo com tudo isso Mesmo com toda a preocupação O corre-corre Estou com meu coração também grato Por tudo que Deus fez esse ano por mim E cheio de esperança que vai dar tudo certo E com certeza eu venho aqui avisar vocês da vitória A luta que a gente vai enfrentar A batalha pode ser difícil Mas com certeza a gente vai ter a vitória no final Abraço meus amores Chuva de bênçãos E com certeza a gente vai ter a vitória no final